Salve pessoal, já pegou seu cafezinho sabatatinha? O vídeo de hoje tem bastante informação. Eu quero falar sobre as últimas entrevistas e novidades de Dragonflight, da Revolada Dracônica. Quero falar sobre as últimas novidades do patch 9.2.5 da próxima temporada de Farcraft. Principalmente sobre as raids e o novo sistema de raid que vai rolar. E quero falar também sobre hotfixes que vão rolar para a próxima semana de nerf e buff de classes. Usa a timestamp aqui na descrição do vídeo para você ir para o assunto que você quer escutar. E além disso galera, se vocês puderem dar like, comentar, se inscrever aqui no canal, ajuda demais o nosso engajamento. Então bora para o conteúdo. Bom galera, vamos começar as notícias por ordem cronológica do que vem antes. E o que vai vir antes são os buffs e nerves no próximo reset. Vai ter classe nerfada e vai ter classe buffada. E a classe nerfada é o atual Zé Metinho dos tanques. Cara, se teve uma coisa enxergada antes que variou muito, foram os Zé Metinhos dos tanques. No começo eram os DHs, os Demon Hunters. Depois foi a era dos Ursões, dos Druidas tanques. Depois a gente viu os Paladinos Proteção junto ali com os Monges brilhando. E agora estamos com os Blood DKs. Basta que você olhe ali no Raider.io quais são os principais tanques colocados ali nas pedras. Você vai ver que Blood DK tá dominando. E por isso eles receberam esse nerf. Eles vão ter um nerf no tier 7 de duas peças. Antes o golpe no coração, Heart Strike, fazer com que a arma rúnica dançante aumentasse a duração em 0.5. Isso foi reduzido, agora vai ser aumentada a duração em 0.33. Um nerf, um detalhe de nerf. Não entendo de Blood DK. Não sei se isso vai ser o suficiente para tirar eles ali do meta. Você que é Blood DK, comente aí. Mas é um nerfzinho para eles. E nessa dança de cadeira do Zé Metinha de tanque, só faltou o Guerreiro Proteção. Que, cara, nunca foi um tanque fraco. Mas eu acho que é inquestionável que durante Shadowlands ele foi o tanque menos favorecido ali dos tanques. Está na hora de colocar eles como meta, hein? Para fazer essa dança de cadeira ser completa. E a gente também teve buffs bem pontuais em algumas classes. Classes que se você olhar o meu vídeo que eu mostrei o chart de DPS, elas estavam mais embaixo realmente. E os caçadores Beastmaster e também os monges Windwalkers podem comemorar que eles vão ter o seu dano aumentado em 4% em todas as habilidades. Mas excluindo o PVP. O PVP não vai mudar nada só para o PVE. Então quem sabe a gente veja Hunter BM e monges um pouquinho mais lá em cima. A gente vai ter um buff também de 3% para todas as habilidades para os ladinos fora da lei, os Outlaws. E nós teremos também um buff em 4% em tudo, incluindo PVP para os guerreiros ARMYs e para o Warlock Affliction. Quem sabe veremos os 3 Warlocks topando DPS. Quem sabe porque o Destro e o Demo estão lá em cima. Será que a gente vai ver agora Affliction 3? Vai estar o chart de DPS com os 3 bruxos lá em cima? Quem sabe, né? Acho que esse buff não vai ser suficiente para isso também, mas veremos. Seguindo em ordem cronológica, vamos falar do 9.2.5, galera. A gente já sabia que a gente receberia uma montaria que é aquele Tigre de Sabre Goscosmento. Essa montaria faz parte daquela votação que foi feita para a galera em que escolheriam uma entre várias opções de votação para entrar no jogo. A que ganhou foi aquela árvore que a gente ganhou no começo de Shadowlands que muda conforme a estação. Porém, a Blizzard começou a incrementar várias dessas sugestões dentro do jogo, como é o caso do Livro da Montaria que entrou para a Torre dos Magos. E agora esse Tigre que também estava nessa votação vai entrar e a gente já sabia disso. O que a gente não sabia até então era como a gente obter ele. E agora a gente sabe. Ele faz parte de um Ativement do novo sistema de Hide 9.2.5, que é o sistema de Fate. Esse Ativement se chama Fate of the Shadowlands Hider, que inclui você completar as três Hides disponíveis em Shadowlands nesse sistema de Fate. Mas para entender isso, como que funciona? O sistema de Fate é o seguinte. A cada semana, uma das Hides vai estar com o Fate. Não vão ser todas ao mesmo tempo. Por exemplo, uma semana vai ser o Sepulcro, outra vai ser a Rede da Dominação e outra vai ser Questonatari. Bom, e dentro dessa Oscilação, você vai poder entrar lá e fazer. E o que isso muda? Dentro dessa Hide, os itens vão ser escalados para um E-Level maior, quando tiver com o sistema de Fate. E você também vai poder ter um Afixo lá dentro. E esse Afixo já está determinado, tem informações no Ice Vans. Eu não vou entrar nesse vídeo, basicamente, informando como é cada Afixo, porque eu vou fazer um vídeo só sobre esse sistema. Mas o Afixo é como se fosse de Midica Mais. Vai ter uma dificuldade, são quatro Afixos que ficam rotacionando. E vai te dar uma dificuldade, mas ao mesmo tempo, quando você vence essa dificuldade, você vai ganhar um Buff para te ajudar na rede. Um Buff para te ajudar na luta. Então, ele é um malefício, mas que gera um benefício. E bom, a pergunta que não quer calar é... Tá, mas para fazer o Fate of the Shadowlands Rider, em que dificuldade eu tenho que completar essas Hades? Cara, do jeito que está agora na tooltip da descrição, que foi determinado, parece que Keystone Natria e a Rede da Lominação vai poder ser feito em qualquer dificuldade, incluindo a LFR. Mas, aparece lá que Sepulcro tem que ser terminado no sistema de Fate na dificuldade heróica. Eu não sei se vai continuar sendo assim, mas a princípio é isso. Pode fazer até em LFR qualquer uma das Hades antigas, mas Sepulcro no sistema de Fate tem que ser heróico. Além desse Ativement, tem outros Ativements, que é o Herói, que é o Fate of the Shadowlands Rider, que você tem que completar todas as Hades no Heróico, que vai te dar um título chamado Hero of Fate. E tem o Ativement do Mítico, que você vai completar todas essas Hades no Mítico. Você ganha o Teleport, completando todas elas, para a frente de cada uma dessas Hades. É o presente que você ganha, achando o presente bem em par, para terminar no Mítico. Inclusive, o sistema de Fate está me dando um pouco de preocupação, porque assim, no Mítico principalmente, você não chega em um dia, em uma semana, desculpa, e termina uma Hade no Mítico, né cara? Então, você geralmente leva a semana. Então, essa oscilação de semana do Fate me parece esquisito, mas vamos ver como que isso vai se desenvolver. A gente tem muito para ver sobre isso ainda. Então, é isso. E continuando no 9.2.5, a gente tem algumas novidades que foram determinadas. A gente foi determinado que vai ter um acordo, quando você entrar no jogo, que você vai ter que aceitar ou sair do jogo. Que é um acordo que envolve diversas coisas de fair play. De você diminuir a toxicidade na comunidade, implicando banimento e suspensão da conta, caso a pessoa não cumpra esse contrato. Uma coisa legal para o combate à toxicidade, uma coisa pequena, mas que eu acho que vai ajudar. A gente também teve uma mudança no dataminer do nome do afixo de Mítica Mais da temporada 4. Antes estava como Reclaim e agora está como Disguised, que uma tradução seria Disfarçado. E está disfarçado, mesmo que a gente não sabe ainda o que é. Não temos informações nenhuma sobre o disfarçado. E, além disso, a gente também teve uma novidade muito boa sobre o Fate 9.2.5, em que a gente vai ter que os ativamentos de pacto, de covenant, vão ser de toda a conta e não mais do personagem. Isso é bom demais. E, além disso, a gente vai ter um aumento do drop das oferendas, que é aquele itemzinho que você precisa para comprar os transmogs do seu pacto. E, além disso, a quest semanal de Seret Mortis vai começar a dropar essas oferendas também. Então, algumas informações legais, esse é o Fate 9.2.5. Mas vamos ao que todo mundo quer ouvir, que é a nova expansão Dragonflight. Pois é, galera, depois que foi anunciado o Fate 10.0, o novo expansador de Firecraft, os desenvolvedores começaram a fornecer diversas entrevistas para os desenvolvedores de conteúdo lá de fora. E algumas perguntas vão trazendo novas informações a respeito da próxima expansão. Primeiro, numa entrevista que teve com o Mr. Gêmeo, teve algumas informações bem legais. Primeiro, foi perguntado se haveriam novos combos entre classes e raças. E foi confirmado que sim. Os Sacerdotes, os Magos e os Ladinos vão poder ser criados com qualquer raça do jogo. Ou seja, quem sai ganhando muito com isso são os Taurians. Agora os Taurians vão poder ser Rogue, Ladino e Mago. Ou seja, agora você vai poder criar o teu Taurian ali, que vai andar devagarzinho, com o casco ali e a patinha batendo bem devagarzinho. Além disso, os Taurians e outras montanhas são quem mais ganham, porque eles não poderiam nem ser Mago, nem Sacerdote e nem Ladino. Eles vão poder ser os três agora. Os Orcs também ganham. Os Orcs não podiam ser Sacerdote. Agora você vai poder ter o seu Orc que reza a joelha ali e reza por Jesus. Está ali o teu Orc Sacerdote. E os Draeneis não poderiam ser Ladinos. A mesma coisa os Draeneis Forjados na Luz. E agora eles vão poder ser Ladinos. E claro, se a gente for somar os Draktris, que vão ser Volkers, isso dá ao total nove novos combos de classe. Com um detalhe que eu acho importante. Na entrevista com o Mr. Gemma não foi mencionado monge. E faz todo sentido que monge possa ser qualquer classe do jogo. Hoje, por exemplo, os Origins não podem ser monge. Então, eu não sei se isso realmente não vai acontecer, ou se simplesmente o cara da entrevista esqueceu de falar dos monges. Mas eu acho que é provável que também os monges recebam esse benefício de poder ser de qualquer classe, de ver mais pra frente. Nessa mesma entrevista foi perguntado sobre as restrições pra criação do seu Evoker, do seu Draktir Evoker. E a restrição única que vai existir é você ter comprado Dragonflight. A partir do momento que você tem Dragonflight, você pode criar o teu primeiro Draktir em qualquer servidor. Só que tem uma restrição. Você só pode ter um Draktir por servidor. E a partir do momento que você já criou o primeiro, pra você criar outro Draktir em algum servidor, você precisa ter pelo menos um char de level 50. Então vai ter essa restrição. O primeiro que você criar de boa, não precisa de nada. Você pode criar em qualquer servidor, mesmo que você não tenha um char de level 50. Agora o segundo, você vai precisar de um char de level 50 no servidor pra criar e só pode um Draktir pro servidor. A gente teve informações sobre o sistema de voo também, aquele novo sistema de voo que vai ser implementado em Dragonflight. É o seguinte, não vai poder a princípio você usar esse sistema em outros locais do mundo, mas eles têm planos de impets futuros, incrementar também pro restrição de World of Firecraft. Você vai poder usar o teu Fly, o teu voo tradicional, nas Ilhas Dracônicas, porém, primeiro você vai habilitar o seu dragão e vai começar a evoluir. Você vai desbloquear o voo, assim como você desbloquearia em qualquer outra expansão do O. Mas o fato de você voar vai ser mais apto que você vai estar voando e aprendendo a voar com o seu dragão antes disso. Então vai existir um sistema de voo tradicional também, que vai ser paralelo ao seu sistema de voo que você vai estar desenvolvendo na nova expansão. Outro assunto polêmico que foi abordado pelo Asmongolt foi a questão do Master Loot. Ele falou por que o Ian não gostava do Master Loot, o que o Ian respondeu que, na verdade, ele gosta e a equipe está pensando em voltar. Não só ele, mas a equipe pensa em voltar com o Master Loot. Eles gostavam da sensação de você abrir um chefe, ter ali todos os loots disponíveis e você ter que passar de um personagem para outro. Porém, eles também acham que em algumas gameplays do jogo é melhor que não tenha Master Loot. Eles preferem o Personal Loot, como, por exemplo, Drop Mundial, Drop de Masmorra, Drop de Trash de Rage, Trash de Masmorra. Eles preferem que seja realmente uma questão de loot pessoal e faz sentido. Mas para chefes, eles pensam em voltar para o Master Loot, o que é muito controverso. Até porque o Master Loot tem malefícios, como, por exemplo, se você não tem um caçador no grupo, pode dropar um arco. E não é que é difícil balançar, porque se eles balanceassem para cair no Master Loot, só aquilo que as pessoas da rede podem equipar se tornaria roubado, porque as pessoas começaram a fazer, por exemplo, stack de guerreiros numa rede para dopar só o que eles querem e facilitar muito drop. Então, é algo difícil de ser balanceado. Além disso, o Ion traz a informação de que são anos e anos e anos que eles vêm desenvolvendo um tipo de sistema e aperfeiçoando ele, que é o loot pessoal. Dar um reset, voltar tudo para o passado e começar do zero, um novo loot que você tem que aperfeiçoar, é algo que dá um certo medo para eles. Mas, enfim, eles têm sim essa vontade de voltar com o Master Loot. O que, cara, é controverso. Eu não sei se eu prefiro o Master Loot e o loot pessoal. Tem muita gente na comunidade que não gosta de Master Loot. Então, assim, não sei se querer voltar com o Master Loot é uma coisa que todo mundo quer, sabe? Tem vários, mas além do que eu falei, de você poder estacar, de você poder dropar item de alguém que não está na rede, tem a questão de você ser ninjado, entre outras coisas, que, enfim, são polêmicas. Deixa no comentário o que você acha sobre Master Loot, loot pessoal, se você quer que volte ou não. Galera, o vídeo de hoje é isso, bastante coisa, cara. Falei 10.0, falei 9.2.5, falei até da próxima semana, cara. Muita coisa num vídeo só. Espero que possa ter ajudado vocês. Tamo junto e até uma próxima. Tchau.